Aventura para DJ Ouça com fones Abertura para DJ Abertura para DJ Atenção O portal para viajar para outro mundo Abertura para DJ Está aberto Agora você irá ver e ouvir Algo diferente de tudo o que você conhece Algo surreal Uma energia de arrepiar A música é a forma mais pura e bela Que Deus encontrou nos sons e silêncio da natureza Para criar a mais bela arte do universo A música tem o poder de transformar o tempo O raciocínio A lógica A vida Abertura para DJ Mas o que seria da música Sem vocês para curti-la? Hoje viveremos algo especial E juntos Criaremos uma atmosfera única E essa É a hora em que iniciaremos um novo capítulo em nossas histórias Preparem-se Vocês estão preparados? Realmente preparados? A partir de agora Iniciaremos uma nova história B.J. Go to sound Go to sound Go to sound B.J. B.J. Go to sound Go to sound